Música Olá, o Brasil espera a chegada de quase 15 mil atletas de 205 países em 4 regiões do Rio de Janeiro. É uma logística complexa. Para isso, os Correios realizam uma força-tarefa a fim de preparar e montar os palcos dos Jogos Rio 2016. Sobre esse assunto, vamos conversar com Giovanni Queiroz, presidente dos Correios. Olá, presidente. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Estúdio da Irmã. O prazer é nosso dos Correios de poder falar a todo o Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Para começar, qual será o papel dos Correios durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos? Nós temos aí um compromisso assumido ainda em 2012, quando de uma concorrência pública internacional, os Correios se apresentou. E já trazendo uma expertise dos Jogos Pan-Americanos de 2007, se apresentou para fazer toda a logística dos Jogos Olímpicos. Como você bem disse, são 205 países que estaremos recebendo aqui no Brasil. E são 15 mil atletas. Você calcula, então, o número de itens e o volume de serviços que serão feitos pelos Correios. Isso nos dá uma projeção internacional. O Brasil será visto por 206 países? Não. Por mais outros países que aqui não estarão. Mas nós estamos felizes com isto e estamos trabalhando para ter êxito. Efetivamente, êxito será esses Jogos para os Correios. E como vai ser a atuação dos Correios propriamente nas Olimpíadas? Olha, de 2012 para cá, já começamos a montar toda a estrutura para atender essa demanda. Nós temos hoje quatro grandes galpões no Rio de Janeiro, onde já estamos armazenando, desde o ano passado, um volume enorme de produtos que serão utilizados, de itens que serão utilizados. De embarcações a obstáculos, inclusive, para o hipismo. Bolas, desde a bola de tênis, não é? Até outros aparelhos que serão utilizados nesses Jogos. Pequeno e grande porte, né? É um grande porte. É tudo muito grandioso. Nós estamos utilizando caminhões, inúmeros caminhões, uma frota de mais de 100 veículos pesados para transportar esse equipamento para as diversas áreas, arenas que serão utilizadas. De forma que nós estamos ali num experimento extraordinário. E nós já temos um pouco dessa expertise, mas estamos aprendendo muito com esses Jogos, não é? E espero que nós tenhamos sucesso nisso. E espero que o Brasil saia vidurioso, sem dúvida nenhuma, de várias dessas modalidades que ali serão experimentadas. Em média, são quantos itens a serem armazenados? Eu fui visitar esses galpões enormes que temos, são 100 mil metros quadrados de galpões para atender essa demanda toda de equipamentos. Você veja que desde o sofá e a cadeira até a cama para a Vila Olímpica, cabe a competência nossa, é responsabilidade nossa, transportar, montar a Vila Olímpica também. Desde a bagagem do atleta, quando chega, seremos nós os responsáveis em transportar isso e deixar na acomodação onde cada um vai estar. Então, é um negócio formidável. Nós temos hoje em torno de 100 homens trabalhando, não é? Teremos 2 mil no evento efetivo, já em agosto, no dia 5 de agosto, quando iniciarmos. E nós teremos aí já um grupo grande de pessoas disponíveis para fazer toda essa movimentação. Porque não é só levar o equipamento para que os jogos se efetivem. É também depois recolher e mais do que isso, é depois devolver aos países de origem este equipamento. Então, existe todo um processo de qualificação, de organização desses equipamentos todos. Porque nós deveremos devolver grande parte desses para os países de origem de ônibus e que nós temos a responsabilidade de fazer. São três galpões que você falou, né? O que são esses centros logísticos, né? Onde que eles estão, só para o pessoal entender. São grandes armazéns, situados inclusive estrategicamente para que não tenha um tempo muito longo de abastecimento, de atendimento à demanda do esporte que será desenvolvido. E são galpões com toda uma infraestrutura de controle desses equipamentos ali colocados, né? Com empilhadeiras diversas, porque às vezes a gente tem que ocupar espaços em altura grandiosa. Mas nós estamos já armazenando isso e agora intensificaram as chegadas desses equipamentos. O ano passado já tinha muito. Queria que você visse um desses, você é minha convidada. Obrigada. Vocês poderão nos procurar, nós teremos o prazer de mostrar isso para vocês. É um negócio extraordinário. São grandes galpões que armazenam todo esse equipamento, esses 30 mil itens, não é? E 980 mil sub-itens para que nós possamos deixar que o atleta, deixar para que o atleta possa realmente ter um bom desempenho. E são mais de 2 mil pessoas envolvidas, como o senhor falou. E há um treinamento desse pessoal? Olha, nós estamos lá fazendo hoje os eventos-teste. Já fizemos 22 eventos-teste. São eventos exatamente para avaliar a nossa capacidade de logística, a nossa logística, e também avaliarmos a arena propriamente dita, não é? Nós fizemos 22 já eventos-testes. Vamos fazer mais 18. E desses 22, eu estive no Rio, agora, conversando com o Carlos Nuzman, que é o presidente do Comitê Olímpico Nacional Brasileiro. E ele é muito exigente, ele é tido como um perfeccionista, não é? E sentados à mesa com o seu grupo técnico e o nosso, com o nosso grupo técnico de apoio a esses eventos-teste, ele disse, olha, eu só quero que vocês repitam o que já fizeram até hoje nos eventos-teste por nós já exibidos. Porque, realmente, os Correios tiveram um desempenho extraordinário. Ele estava feliz com isso, falou, eu só quero que isso seja feito de novo, num momento específico, já das disputas que serão feitas. Então, eu estou feliz. Eu acho que a nossa equipe está preparada, o nosso grupo lá é um grupo muito atento, muito eficiente, não é? Isso já traz uma certa experiência. Isso nos ajuda muito. Aliás, o Correio já faz a logística no transporte de encomendas, né, que pelo Brasil... Já está treinado nisso. Nós temos uma capilaridade formidável para termos essa capilaridade, ou seja, estarmos presentes em todos os municípios do Brasil, você calcula como se tem que pensar em logística, não é? E nós temos atendido o povo brasileiro como um todo e continuaremos a fazer essa logística, com certeza. Quando iniciou o planejamento? Olha, em 2012, foi quando houve a licitação. A partir daí, já se começou a sentar e planejar as ações que poderiam agora estar culminando já nessa antivéspera dos Jogos de Agosto. E não é só para os Jogos Olímpicos, para Olímpicos também, não é? Então, nós estamos aí já há quatro anos praticamente, trabalhando isso para que seja exitoso todo o nosso trabalho. Todo o nosso trabalho, não. Para que os Jogos Olímpicos tenham sucesso, não é? Tendo essa visibilidade do mundo inteiro voltado para o Brasil neste momento, que nós não deixemos transparecer em nenhum momento o fracasso. Não. Nós temos certeza de que seremos exitosos. Que teve um planejamento, né? Um planejamento absoluto, rigoroso, correto. E ele se encerrou, não? Ele é contínuo, né? Contínuo, não para, não. E depois deste evento, com certeza, tantos outros eventos pelo mundo afora, nós deveremos estar aí presentes e disputando esse espaço para garantir uma presença efetiva. E você acredita que o motivo da escolha do Correio tenha sido qual? Olha, parte disso veio exatamente do sucesso dos Jogos Pan-Americanos de 2007, não é? Em 2007, o Correio já fez essa logística toda para os Jogos Olímpicos daquele momento. Jogos Olímpicos, não. Jogos Pan-Americanos, não é? Daquele momento. E foi muito exitoso. Foi muito elogiado, inclusive. E com isso, nós, logicamente, nos apresentamos já com uma expertise anteriormente já testada, né? Um modelo de trabalho já com planejamento estratégico muito bem feito. E com isso, sem dúvida nenhuma, ajudou para que nós pudéssemos ser competitivos, inclusive competindo com concorrentes nossos, dos Correios, que trabalham já no Brasil e querendo entrar aqui. Nós não poderíamos deixar esse espaço, não. Nós somos capazes de fazer, principalmente na nossa terra, né? Essa logística toda, atender ao Brasil. E com certeza essa experiência do Pan-Americano vai trazer aqui para os Jogos e o 2016, não é? Olha, é, sem dúvida nenhuma, melhorado, ampliado, porque, logicamente... São mais países. Os Jogos Olímpicos, né? São muito mais países. São 206 com o Brasil. Exato. É um negócio formidável. É um mundo todo, durante mais de 30 dias... Concentrado nesse. Naquele período, voltando os olhos para o Brasil, não é? E nós, os Correios, nos sentimos orgulhosos de poder fazer esse trabalho aqui no nosso país, mostrando para que lá fora possam ver que nós temos gente capaz e competente aqui dentro. E você citou aqui os eventos teste, né? O que já foi aprimorado graças ao evento teste e o que vai ser testado daqui para frente nos próximos? Olha, a cada evento teste tem um grupo de apoio e um grupo de observação. Observação para aprimorar alguns detalhes que porventura surjam, não é? Porque desde as barreiras de rua para alguns eventos, tudo isso é feito. O deslocamento desse equipamento, desde a saída do almoxarifado, dos grandes galpões, não é? Até chegar ali depois do recolhimento, tudo isso é avaliado minuciosamente. Nós temos um pessoal muito criterioso e muito exigente, não é? E tem que ser, porque nós não podemos ter falha. Aquilo tem que ser absolutamente rigorosamente atendido conforme o planejado. Então, esses eventos teste têm nos dado conforto até agora e a segurança de que nós somos incapazes e que vamos fazer bem feito. E os próximos desafios? Olha, eu quero lhe dizer que os Correios estão pensando aqui em ampliar suas ações, nos tornando mais, nos modernizando e buscando novos negócios. E isso é mais um experimento para que nós possamos ampliar a nossa logística a nível nacional para atender naquilo que é específico dos Correios. Que é levar a mensagem, levar as encomendas ao cidadão cada vez de forma mais rápida, atendendo melhor o nosso povo. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma motivação para que nós possamos construir novas parcerias com outras empresas, inclusive, buscando aprimorar as nossas ações junto ao cidadão por todo o Brasil. E é inédito para o mundo, a empresa dos Correios, realizar esse tipo de atividade, né? O que isso representa? Olha, é a primeira. E tem outras grandes empresas de logística, né? Que entraram na concorrência. Nós já ganhamos quando apresentamos a nossa proposta. E eu posso lhe dizer que eu acho que nós vamos causar inveja a muitas, viu? E depois nós vamos ter a oportunidade de grandes eventos lá fora também podermos concorrer. E aqui dentro, logicamente, nós vamos agora ampliar os nossos serviços, mas nós precisamos também melhorar a nossa infraestrutura. Nós precisamos que empresas de aviação possam ser ou associadas a nós, os Correios, ou criando a nossa própria, para que a gente dê agilidade à nossa demanda de entrega noturna, principalmente de nossas entregas noturnas, possam se dar com mais eficácia. Perfeito? Nós precisamos também de uma logística de transporte terrestre que seja mais adequada à nossa realidade nacional. Porque nós somos um país quase que continental, não é isso? E essas dimensões, essas distâncias, nós temos que encurtá-la com competência. Perfeito? Bom, a operação logística realmente é um desafio. Presidente, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, os Correios agradecem e estamos aqui para servir ao Brasil e ao nosso povo. Muito obrigado. Outras informações no site dos Correios. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!